A Unreal Engine 5 está chegando e isso deve marcar o fim de lançamentos AAA para a geração do Playstation 4 e do Xbox One. Mas o que é a Unreal Engine e o que ela representa para os jogos? Calma que eu explico. Primeiro eu vou te avisar que a gente tem sempre vídeo novo aqui no canal e para não perder nada é só você se inscrever aqui e clicar no sininho. Ah, e o like é sempre bem vindo. Em 1998, Epic Games criou uma Engine, ou seja, um motor gráfico para um novo jogo de tiro em primeira pessoa. O jogo? Unreal. Então o batismo foi fácil, nascia ali a Unreal Engine. Pulando toda a parte técnica de programação, a Engine se destacava por ter bons sistemas de colisão, inteligência artificial, sistema de redes e, entre outras coisas, ser fácil de portar para diferentes plataformas. Quatro anos depois veio a Unreal Engine 2, seu primeiro jogo foi America's Army. A atualização da Engine deu possibilidade de usar veículos e, na parte técnica, suporte aos consoles mais novos da época, como Playstation 2, Xbox, Dreamcast e GameCube. Em 2005, com Gears of War, chegava a Unreal Engine 3. Além da melhoria gráfica, ela também tinha suporte aos consoles da época. E depois, em abril de 2014, Daylight foi lançado como o primeiro jogo do mundo a rodar na Unreal Engine 4. Dessa vez, além do suporte aos consoles da geração e da programação ter evoluído, o modelo de serviço também ficou diferente. A Epic começou a liberar a Engine por assinatura, fazendo com que os desenvolvedores pagassem um pequeno valor mensal, somado a uma porcentagem do lucro que conseguissem com o game. E então, chegamos a Unreal Engine 5. Revelado ao público em 13 de maio de 2020, a quinta versão da Unreal Engine chegou a alguns desenvolvedores com acesso antecipado em maio de 2021. E só agora, no último dia 5 de abril, para todos os desenvolvedores que queiram fazer jogos usando o novo motor. Na parte técnica, dois recursos chamam a atenção. Nanite e Lumen. O primeiro é o sistema de geometria micropoligonal que faz objetos e mundos parecerem mais reais do que nunca. Já a parte chamada de Lumen é, como o nome dá a entender, sobre iluminação. De um jeito simples, anteriormente, quando alguém criava um mapa na Unreal Engine, era preciso fazer um mapa de luz e agora, com a Lumen, a luz se comporta de maneira natural dentro da Engine. Isso permite um desenvolvimento de games mais rápido e uma imagem mais próxima do real. Ok, mas o que a Unreal Engine 5 tem a ver com a morte definitiva da geração passada? No anúncio da Unreal Engine 5, a Epic mostrou que está trabalhando bem próximo da Sony, rodando a primeira demonstração da Unreal Engine 5, chamada de Lumen na Terra de Nanite, em um Playstation 5. O motor gráfico tira o máximo de vantagens dos sistemas de armazenamento e RAM da nova geração. Por conta do foco da Engine em entregar a melhor qualidade possível, na melhor resolução possível, os esforços foram para fazer a Engine rodar na geração atual de consoles. Por isso, desde as demonstrações, como Matrix Awakens, aos jogos já anunciados, nenhum contempla a antiga geração. Poucos jogos até agora foram realmente exclusivos de Playstation 5 ou Xbox Series X e S, mas, com a chegada do Unreal 5, isso com certeza vai mudar. Um dos primeiros gameplays apresentados na nova Engine foi o de Senua Saga Hellblade 2. Ainda sem data confirmada de lançamento, a gente especula que o jogo seja lançado no final deste ano, os trailers já mostram muito do potencial do novo motor da Epic. Além de Hellblade 2, diversos estúdios da Microsoft já divulgaram que estão trabalhando com a nova Engine. A The Coalition de Gears of War, inclusive, divulgou uma prévia mostrando o potencial gráfico que podemos aguardar num futuro Gears 6. Outros estúdios Xbox usando Unreal 5 incluem InXile, Rare, Undead Labs, The Initiative, Double Fine e Obsidian. A City Project Red de Cyberpunk 2077 e jogos de The Witcher também anunciou que The Witcher 4, ou seja lá qual for o nome do próximo jogo, não rodará no motor Red Engine 4 da própria empresa. Talvez pelo desastre técnico que Cyberpunk 2077 tenha sido no lançamento, a empresa disse que precisa de um ambiente realmente estável para um novo jogo e, por isso, trabalhará com a Epic. Já a Bioware de Mass Effect deve voltar às origens depois de um título rodando na Frostbite da própria EA, que é a dona da Bioware. Existem rumores de que a franquia voltará para a Unreal Engine, que foi usada nos três jogos originais da franquia. Além desses, o novo Tomb Raider da Crystal Dynamics também foi confirmado com a nova Engine. Outros jogos já anunciados com a Unreal Engine 5 são Payday 3, Dragon Quest 12 e Stalker 2. Porém existe um jogo que já roda na nova Engine, o Fortnite. O Battle Royale da Epic está com a nova Engine desde a atualização do capítulo 3. Por mais que Fortnite seja um exemplo de jogo que roda nos sistemas mais potentes, ao mesmo tempo que roda num celular mais simples, os próximos lançamentos começarão a mostrar o real potencial da geração atual. Isso afasta cada vez mais a chance de jogos com lançamentos simultântes para PS4 e Xbox One e PS5 e Xbox Series X. Hellblade 2, que falamos anteriormente, será exclusivo de Xbox Series X e S nos consoles, e ainda que seja possível jogá-lo no Xbox One por streaming, ele rodará num servidor externo que é, tecnicamente, um Series X. O verão do Hemisfério Norte está chegando e essa é a época marcada por grandes anúncios de jogos. No Summer Game Fest e no IGN Summer of Gaming, devemos ter ainda mais games anunciados para PS5 e Xbox Series rodando na Unreal Engine 5. O futuro é promissor, gamers. E pra não perder nenhum lançamento, você já está no lugar certo. Continue com a gente no IGN Brasil.